Olá, meu nome é Thiago Tesman do blog Mestre do AdWords e hoje eu tô muito feliz, muito feliz de anunciar meu novo ebook que vai te ajudar a conquistar 100 clientes pelo AdWords, pelo Google AdWords, a principal ferramenta pra conquistar novos clientes pela internet. Nesse ebook eu passo um pouco sobre a visão geral do marketing digital, do crescimento do marketing digital, te explico mais ou menos como funciona a rede de pesquisa do Google e como você pode usar essa rede pra impulsionar o seu negócio, conquistar mais clientes, aumentar o seu faturamento e mesmo assim você consegue reduzir os seus custos de publicidade. E ainda vai aprender a criar a sua primeira campanha no AdWords sozinho, sem depender de agência, sem depender de ninguém e assim você vai ter um maior controle sobre os seus gastos, um maior entendimento da ferramenta e ainda vai ter liberdade pra controlar de qualquer lugar pra alcançar realmente os resultados e objetivos que você tem colocado como meta na sua empresa, tá bom? Espero que goste e espero que realmente esse ebook faça uma grande diferença na sua vida e nos seus negócios, tá bom? Um grande abraço, a gente se fala e tchau, tchau!